Oi gente maravilhosa, tô muito animada aqui, a gente vai fazer uma faxina aqui hoje animada agora no começo né, porque depois no meio e no final a gente desanima, fica assim mas hoje vou fazer uma faxina pra receber visita no final de semana gente tô muito muito feliz com a visita que eu vou receber eu sei que muitos de vocês já sabem né, que quem me acompanha no Instagram já tá sabendo e quem não me acompanha vai lá que você fica sabendo hein me segue lá, vou deixar o Instagram aqui tá bom então quem já sabe, não comenta aqui embaixo quem é hein quem não sabe, tenta adivinhar mas então gente, a faxina de hoje vai ser bem completa vou limpar os vidros da janela, das portas vai ter lugares que eu vou limpar e lavar e não vou mostrar pra vocês porque tipo a porta assim, depende dos lugares, não dá pra mostrar porque mostra do lado de fora da minha casa né, então não tem como mas aí o quarto de bagunça, sabe o quarto de bagunça que eu mostrei nesse vídeo aqui do jeito que tá, então ele eu não vou organizar, não vou fazer uma faxina eu vou só limpar mesmo, porque eu quero fazer um vídeo específico né, igual eu falei pra vocês arrumando lá, e hoje né, eu não vou conseguir fazer isso porque vai gastar um dia inteiro pra arrumar aquele tanto de coisa e aí eu já quero tirar tudo que for doar, tudo que for jogar fora num dia mesmo, tirar um dia só pra isso então vou fazendo as outras coisas aqui, vou narrar como eu sempre faço, tá bom? e qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês deixem aqui nos comentários deixe seu like pra me ajudar porque é com o like de vocês que eu fico muito mais feliz e empolgada, gente porque vídeo de faxina é um vídeo que se vocês não gostassem eu não gravaria porque dá muito trabalho, sabe, fazer a faxina e gravar ao mesmo tempo então deixe seu joinha pra me ajudar bora, eu vou começar lá pela cozinha a limpar, a lavar as coisas lá vamos lá olha, sempre começa a faxina tirando dele de aranha, né, que sempre tem num cantinho e no outro e aí eu tiro de todos os contos agora vamos lavar os vidros e essa água que eu tô usando tem só o sabão em pó e eu tô lavando com bucha e bom bril gente, eu comecei aqui a limpar a porta, ó e eu tô mostrando antes pra vocês tá bem sujinho e vou mostrar o depois, que vai ficar maravilhoso olha só que sujeira tá cheio de poeira, né tá cheio de poeira, né e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto